Deixa no beco, é pra finalizar? Vamos, a gente tá levando os seus dois. Vamos salvar os carros aqui, isso. Deixa no beco e eu vou com o bolo. Tá levando a caminhonete e o Mato tá levando o DT. Acude suas residências, começou. Não ia deixar de graça pra eles, né, padrão? Deixa no banco. Mete o balanço. Banco? A velha mandou mensagem pra mim, patrão. Mascarada, mandando um coraçãozinho, debochando, com a foto de toda a equipe dos envolvidos. Quer que eu te encaminho? Manda pra mim ver, mas me encontra no beco lá. Tá. Olha, eu tô com uma raiva, não tô vendo. O Redmi, olha aí, vê um banco. Não tá nem com raiva da... Por ela ter prendido, não? Ela sai com a raiva do cara, você tá ocupado? Não dá pra ir embora. Caramba, patrão, teu carro tá dando 260 por hora. Esse carro meu aí tá o bicho, cara. É VIP, né, eu ganhei ele do Red de aniversário. Boa, é. Ele que tem que dar meia-noite aqui, eu tenho que mandar uma mensagem pra mulher, né, cara? Eu sou fofinho, né, Red? Aham. Né? É, a mulher e a Bia, pô. Bia, bota pra foder. Gente, que eu tô levando a Mel no cabeleireiro aqui. Que hora? Agora? É, ela pediu pra parar aqui. Paulo vai ver a namorada amanhã, né, Paulo? Vai tirar o atraso, né? Tá no cabelo, ela quieta muito. Para de falar merda. É. Você viu o Paulo assim, eu vim, eu vou fazer acesso ao Paulo da Amor. Cadê pra trás? Bora, Fê. O Paulo é transante. Oi? O PPP. Paguau, tá aí? Ó, você quer que eu fale agora, que eu fale como é que você é, Red? Um quilômetro que eu peguei com ela, tá? Você é ruim, você é ruim de serviço, viu? Ué? Você não é lá essas coisas não, viu, cara? Ué. Ué, tô falando de experiência que eu tive que conseguir já. Quem que te contou? Ô, não enche o saco não, pô. Por que que não abriu o paraquedas, hein? Por que que não abriu o paraquedas, gente? O bagulho que ele me deixou pra trás, a outra... Por que que eu caí também, cara? Meia-noite, já manda mensagem pra minha namorada. Cara, era pra eu pular e puxar o paraquedas. Cês já viram essa jogada, gente? Essa jogada é a clássica, velho. Não deu certo. Não deu certo, cara. Aê. Meia-noite, povo. Mandei. Mandei. Mandei, mandei, mandei. Tocou que tem a gaga. Meu Deus do céu, velho. Eu ia pular, abrir o paraquedas e depois salvar ele. Morreu no AI-2. Que merda, cara. Tá tendo um tiroteio aqui, não sei nem o motivo. Que merda, viado. Ele ficou chateado? Fica nada, o Luqueta me atilou. Deu merda, viado. Será que os polícias não fazem a boa, não? Que já já eu tenho que viajar, velho. Ah, eu tomei álcool em gel, gente? Eu não usei o paraquedas?